Olá, me chamo Moa Jib, mais conhecido como Moa. Estou aqui fazendo intercâmbio, vengo de Brasil, estudo gastronomia. Vengo da Universidade Tiradentes. E aí, tenho que convidar vocês para vir aqui no México. É uma experiência incrível, vocês vão gostar muitíssimo. O México é lindo, as pessoas são incríveis, a cultura, todas as coisas que tem para conhecer aqui. E venham que vocês não vão se decepcionar. Tem toda a estrutura que vocês necessitam para estudar, para fazer qualquer coisa. Tem estrutura na faculdade, tem os melhores maestros, os professores. E, pois, venham, venham, por favor. Vocês vão gostar muitíssimo. Tchau. 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 Tchau.